O trabalho aqui apresentado se insere na pesquisa ampla do Grupo de Estudos em Filosofia e Política, referente ao BIMIC de 2021 e 2022, orientado pelo professor Fernando Gigante Ferraz, intitulado Brasil de Bolsonaro, Psicologia das Massas e Fascismo, o qual utiliza-se dos conceitos freododornianos para a compreensão da manifestação do fascismo no Brasil contemporâneo, conhecido como bolsonarismo. A pesquisa aqui escrita refere-se ao terceiro plano, intitulado A Escalar do Fascismo Brasileiro no Meio Digital. Partimos do pressuposto teórico de que a adesão ao fascismo, principalmente em face às suas fundamentações antidemocráticas, necessita de propagandas que vinculam-se a mecanismos inconscientes, descritas por Freud em seu trabalho Psicologia das Massas e Análise do Eu, bem como exemplificadas por Theodor Adorno em Teoria Freudiana e o Padrão da Propaganda Fascista. No Brasil, o processo da conquista de adeptos do atual presidente Jair Bolsonaro ocorreu seguindo a mesma linha de seu gênero ideológico, o fascismo. A compreensão acerca da Psicologia das Massas, possibilitada de forma mais específica pelo estudo freudiano, permitiu o deslíndio da propaganda fascista, enquanto mobilizadora de mecanismos inconscientes dos seus seguidores, uma vez que esta necessita de dar mecanismos na conquista e manutenção de adeptos, em face ao seu evidente caráter antidemocrático. O que Adorno realizou em estudo acerca da propaganda nazista. No contexto político atual, inegáveis são as semelhanças entre o bolsonarismo e o fascismo, mostrando que o fascismo não é uma concepção ideológica restrita a tempo e espaços específicos, mas uma ameaça perenhe que se transmuta conforme o ambiente em que está inserido. Nesse sentido, o advento da internet e a popularização das redes sociais se mostrou solo fértil ao desenvolvimento da ideologia fascista, tanto em razão das características específicas da massa fascista, quanto do funcionamento desse ambiente, organizado pelo funcionamento de algoritmos, os quais ainda não são totalmente compreendidos pela sociedade. Através do estudo relacionando o fascismo em meio digital, é possível suscitar também a discussão acerca da disseminação das conhecidas fake news, as quais conquistaram o espaço no cenário político brasileiro, tendo grande influência não apenas durante o período eleitoral. Busca-se aqui evidenciar que a existente mentalidade de massa perenha dos indivíduos e que se manifesta de forma mais violenta através da massa fascista, encontra outro impulsionador de suas características no ambiente virtual, o qual não poderia ter sido previsto pelos estudos Freudo e Dorniano. Portanto, passa-se a considerar como principal objeto a escalada do fascismo brasileiro no meio digital, utilizando-se do conceito intitulado por Márcio de Tiburi turbofascismo. Dessa forma, mostra-se a importância das mídias digitais e redes sociais para a ascensão do bolsonarismo, uma vez que o processo de conquista dos seguidores não se deu em torno de sua política, escassa em relação ao conteúdo político propriamente dito e permeado por ataques a minorias, bem como repetições de eslogans infantis. Considerando a presente pesquisa como extensão da pesquisa anterior, fizemos a revisão do artigo desenvolvido na pesquisa realizada durante a vigência do PIBIC de 2021 e 2022, com acréscimos referentes ao funcionamento das redes sociais e algoritmos de pesquisa como impulsionador aos sentimentos e manifestações comportamentais do fascismo brasileiro. O enfoque da minha sessão, relativo à minha pesquisa anterior, o cenário político contemporâneo, à luz da psicologia das massas, Freudo e Dorniana, recebeu acréscimo referente ao funcionamento das redes sociais e a importância dessas para a compreensão da rápida ascensão do fascismo no cenário político brasileiro, denominado por Márcia Tiburi como turbofascismo.